A mesma pessoa, 14 anos de diferença entre uma imagem e outra, e toda uma história de superação. Da dor da tortura a uma vida plena de felicidade. Em 15 de março de 2008, Lucélia Rodrigues, então com 12 anos, sobrevivia a uma condição desumana que lhe foi imposta. Era metade do mês de março do ano de 2008. A jovem Lucélia Rodrigues, de apenas 12 anos, já morava há dois, dois anos, com a empresária Silvia Calabrese, neste prédio aqui no setor Marista, na região mais nobre de Goiânia. Lucélia havia sido pega na casa da mãe. A mãe e o pai dela se separaram. Um casal muito humilde. A tia de Lucélia trabalhava como empregada de Silvia Calabrese. Silvia ficou sabendo daquela situação, a mulher tinha separado do marido, ela e a filha passavam por muitas dificuldades, moravam na Vila Mutirão, aqui na região noroeste de Goiânia. E aí Silvia Calabrese resolveu fazer uma boa ação. Conversou com a mãe de Lucélia e pediu que ela fosse morar com ela. Ela iria custear os estudos, ela teria uma vida melhor, teria oportunidades. A mãe, preocupada com o futuro da filha, resolveu deixar que ela fosse. E assim foi ali nos seis primeiros meses. Nos seis primeiros meses, Silvia Calabrese dava roupas boas para a menina, matriculou a garota no colégio militar, que fica aqui a mais ou menos duas quadras de distância da casa onde elas moravam. Só que seis meses depois, o que era uma ajuda e o que era um sonho para aquela menina de apenas dez anos na época, se tornou um pesadelo. Quando começaram as torturas? E aí, com o tempo, um ano e meio praticamente, elas se intensificaram e chegou em algum momento a você pensar, ou eu não vou aguentar, ou ela vai chegar ao ponto de me matar? Sim, ela, como eu disse, posso dizer que os seis primeiros meses foram bem, são ali dentro, ela cuidou de mim muito bem, como filha mesmo, como uma princesa, fez tudo por mim. Mas, com o tempo, ela começou a me agredir, começou aos poucos, né? Ela me batia com o cinto no início e foi indo, foi indo, foi passando o tempo e cada dia era pior. Cada dia era pior que o outro naquela casa. Foram dias terríveis, né? Cada vez ela intensificava mais as torturas e eu cheguei a pedir ela para me matar. Você passou por torturas físicas, psicológicas, de todo tipo. As marcas físicas e as marcas internas, elas persistem ou hoje quase que já foram embora? Então, eu falo que as marcas que eu carrego hoje são físicas. E elas são visíveis, né? As minhas duas unhas, os meus dois dedões não voltaram mais ao normal, elas são defeituosas até hoje. Mas, nada com alongamento faz, né? Eu faço... Da mão? Não, não, das mãos não. Das mãos todas voltaram ao normal. Todas voltaram? Todas, todas. Esse dedo aqui, que ele é menor que esse, né? Que no momento que ela pediu para que eu colocasse ali na porta... Ele dobra? Ele dobra, normal. Só que ele ficou menor. Tá vendo que ele é menor? Ela pediu para você colocar o dedo na porta? Ela pediu... Todos, né? Na verdade, todos os meus dedos foram esmagados na porta. Tanto os das mãos como os dos pés. Esse dedo não voltou ao normal porque ele cortou. Na hora que ela fecha a porta, o pedaço do dedo corta e cai no chão. Então, mais unha cresceu normalmente. Agora, as duas, os dois dedos do pé não voltaram ao normal. Eu tive que usar alongamento mesmo. Mas isso não me incomoda, não. Quando eu não quero usar também, eu tiro e pronto. Tá tudo certo. Tem uma cicatriz aqui nas minhas costas, onde ela enfiou um salto nas minhas costas. Tem essa cicatriz. Tem as marcas de queimaduras no meu corpo, que foram do ferro de passar roupa, que ela me queimava. Então, tem essas marcas, né? Tem minha língua, que não voltou mais o normal também, que é cortada um pedaço da minha língua, machucada. Ela machucava com alicate? Com alicate, apertava. Alicate de fazer unha ou alicate de ferramenta? Não, alicate de ferramenta. Ferramenta mesmo. Ela apertava. Então, as marcas, né? Ficaram na língua do mesmo jeitinho. Aquela primeira imagem que eles fizeram da minha língua, lá quando eu saí, ela permanece daquela forma. Cortada um pedaço também. Você ficou sabendo sobre o paradeiro, digamos assim, né? Da mulher, da Silvia Calabrese. Eu queria que você me contasse o que você ficou sabendo e o que que passa no seu coração hoje, referente a essa mulher e o que ela fez. Então, fiquei sabendo, assim, que ela mora em Goiânia. Eu tenho muita vontade de vê-la, muita mesmo. Eu creio que Deus, Ele está preparando esse momento. E o que eu sinto por ela é um amor mesmo, assim, de Deus. Eu queria muito, quando eu a visse, não sei quando será esse dia, mas o dia que eu a ver, eu quero mostrar pra ela o que que Jesus fez na minha vida. A transformação que hoje Cristo fez em mim. E apresentar pra ela esse mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que mudou a minha história, quer mudar dela. E o Deus que me ama, que te ama, Ele ama ela também. Ela foi apenas uma pessoa que o inimigo usou pra destruir a minha vida. Mas eu tenho vontade de vê-la, dizer pra ela pessoalmente que o perdão, que ela precisava... Você a perdoou? Verdadeiramente. Perdoei verdadeiramente. Tem muito tempo já. Muito tempo. Não carrego mágoa dela de hipótese alguma. Eu quero dizer isso pessoalmente um dia pra ela. Quem que era a Lucélia de 14 anos atrás? Quem é a Lucélia de hoje? E quem vai ser a Lucélia agora pelos próximos 14 anos? Então, a Lucélia de 14 anos atrás era uma criança sofrida, triste, amargurada. Uma criança muito assustada, com muito medo. Medo de tudo. Medo do escuro. Medo das pessoas. Medo de tudo. Uma criança muito medrosa. E 14 anos depois, a Lucélia agora é uma mulher. De 26 anos. Casada. Mãe de dois filhos lindos. Com ministério lindo. Onde eu levo a palavra do Senhor e esse testemunho. Por onde eu passo. Que esse é o meu chamado. E eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, por isso. Pra isso. E uma mulher feliz, alegre. Sou muito alegre. Muito feliz. Realizada. Tem muitas coisas ainda que desejo realizar. Mas creio que no tempo certo vai acontecer na minha vida. E a Lucélia daqui a alguns anos, do futuro. Uma mulher mais bem-sucedida. Mais um filho, talvez. Uma menininha? Não sei. Mas ainda com muita sabedoria. Com mais sabedoria mesmo em Deus. Em todas as áreas. Mais profissional. E feliz como eu sou hoje. Eu creio que essa alegria vai permanecer na minha vida. E feliz como eu sou hoje. Amém.